O fim de semana foi violento na região. Em Caçapava, frequentadores de uma casa noturna foram surpreendidos por tiros na madrugada de ontem. Duas pessoas foram atingidas. O mesmo aconteceu na praça de alimentação do shopping de Guaratinguetá na noite de sábado. Local de passeio e diversão virou palco de terror. Câmeras de celular registraram a correria e o desespero entre os frequentadores. Tiros em pleno sábado à noite na praça de alimentação deste shopping em Guaratinguetá. Nas imagens, um homem sanguentado caído no chão à espera do resgate. Segundo a polícia, os disparos vieram do lado de fora do centro de compras após uma briga. Os disparos também acertaram a porta de vidro do estabelecimento. Duas pessoas foram baleadas e levadas para o hospital Frei Galvão. E a violência não parou por aí durante o final de semana. Na madrugada do domingo, quem se divertia nesta casa noturna de Caçapava também se assustou com os tiros que começaram de repente. Resultado disso, mais vítimas. Desta vez, dois jovens. Um de 18 e outro de 21 anos. O de 18 anos é morador de São José dos Campos e foi atingido no olho e no tórax e em estado grave. O de 21 é morador de Caçapava e foi atingido de raspão. Os dois foram trazidos para o pronto-socorro municipal da cidade. A polícia civil investiga a motivação do crime. A gente recebeu informações que o que está em estado grave seria o Cezinha, que é envolvido com uma facção criminosa daqui da cidade. E essa facção estaria em guerra com a maior organização criminosa do estado de São Paulo. Esse da quadrilha de Caçapava estava na festa. Muito provavelmente tinha gente de São José dos Campos, da outra facção, que viram ele na festa. E como o pessoal do Pedro Henrique está jurado de morte, o pessoal da quadrilha dele ligado diretamente a ele, houve essa tentativa de homicídio. Por meio de nota, o Buriti Shopping de Guaratinguetá lamentou o ocorrido e informou que acompanha o estado de saúde das vítimas e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Nós também pedimos um posicionamento para a Casa Noturna 133 Club, de Caçapava, mas ainda não tivemos resposta.